Salve, gordinhos e gordinhos da família, salve com vocês, começando mais um vídeo Galera, antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês deixar aquele grande like, compartilha Se inscreva no botãozinho vermelho aí embaixo, assine o sininho também que é muito importante E também sigam todas as nossas redes sociais que estão aparecendo, os links também estão na descrição A gente faz lives frequentemente, não tanto agora que a gente tá meio ausente Mas frequentemente no Instagram ou no Facebook, demorou? Vocês estão vendo aí, que você que não viu o vídeo ainda, que já saiu O vídeo explicando quanto foi a cadeira, se pagou, se não pagou, porque que a gordinha tá usando Tá tudo aí nos últimos vídeos explicando pra vocês E o que que a gente vai fazer hoje é dar um rolê, um rolê de casal que a gente não faz há muito nada E a gente não tava fazendo por vários motivos, inclusive estávamos sem tinguim Mas também... Porque a gente mudou pra algum apartamento desses novos Sim E o outro motivo foi que simplesmente eu não tava conseguindo andar E pra sair, né, se você não tiver cadeira de rodas A única opção que resta é andar com os pés E eu não tava conseguindo E agora com cadeira é mais fácil, né? Exato Eu tava tentando, tipo, eu lembro que em dezembro eu tentei fazer compras de roupas e tal Eu passei muito mal, muito mesmo, tipo, foi horrível e eu tive que literalmente me arrastar no chão da loja Então depois disso, tipo, chegamos ao ponto de, olha, não tem como Mas como vocês já sabem, recentemente eu falei com minha médica e obtive essa cadeira E aí a gente explicou, a gente explicou tudo pra vocês naquele vídeo lá, o porquê dos desmaios Quem não assistiu também tá aí no canal E também fizemos o vídeo mostrando pra vocês como a gente pegou a cadeira A cadeira que ela me pegou, se ela pagou, quando eu não pagou E tem outras coisas mais no vídeo lá que a gente fez Só que hoje a gente vai num restaurante chamado De Halal Guys De Halal É um nome difícil, cara, eu nunca tinha ouvido esse nome Não, é porque tem duas palavras inglesas, né, vi e gás, mas no meio tem uma palavra árabe É, exato E posso explicar pra ele já o que significa? Pode, pode Ok Então, os caras, o que literalmente o nome significa os caras halal E halal é uma palavra árabe que significa permissível ou permitido ou algo que você pode consumir ou fazer, etc E um termo usado pelos muçulmanos, inclusive eu sou muçulmano E nós usamos esse termo pra significar, por exemplo, ter uma comida por halal Significa que a comida não contém nenhum ingrediente que muçulmanos só podem consumir Que basicamente é porco ou alvo A rede de restaurantes foi fundada por dois irmãos muçulmanos E eles queriam oferecer comida halal Que fosse tão agradável que até mesmo não o muçulmanos ia mostrar a comida Uma comida halal que todos pudessem comer E foi isso que fizeram o restaurante Por oferecer comida maravilhosa Se tornou muito popular e se espalhou pelo país E é isso que a gente vai fazer A gente vai lá mostrar pra vocês o que a gente vai comer E nós vamos também no novo cinema que abriu aqui perto de casa E é isso que a gente vai fazer Chegamos Tirar meu óculos Galera Esses dois pratos aqui Esse Mais o da gordinha Mais esse doce que ela pediu Chá doce e água Uma coquinha pra mim Tudo isso galera Deu isso aqui 28 dólares e 15 centavos Não é a primeira vez que a gente vem aqui E é uma comida sensacional Ela é muito gostosa Tem carne, tem frango Que você pode pôr aí Eles colocam com arroz amarelado E tem o pãozinho integral Que é tradicional Na comida árabe Não sei se é integral Mas é pão e é top Sim E você pode escolher por pimenta A pimenta já avisamos aqui É muito forte Muito Tipo muito forte Ela provou e tipo Ela me deu dois segundos Eu pimiquei só uma gota E eu quase passei mal Tipo Ainda tá derrubando Acredito que deve parecer A pimenta do La Fênix Porque ela pôs na língua E o bagulho já Se não me engano O cara sentou o nome Eu acho que era o mesmo nome Que o nome da pimenta Foi na Fênix Mas eu não lembro Compensa pelo preço Porque é um prato gostoso E vem bastante Então a gente vai aqui Curtir Comer que a gente tá Já são quase 5 horas da tarde A gente tem que comer Porque daqui a pouco Tem um filmezinho Show de bola E talvez se der tempo A gente vai na Rose ainda Vamos ver se vai dar tempo Se der Se não der A gente vai pro filme E aproveitar o filme E roncar na cadeira Porque já sei Que a cadeira é muito boa E galera Vamos andar de cima de costas Porque o sol tá atrás da gente Mas rapidinho Desculpa o vento Eita vento lasqueira Gente rapidinho Esse lugar aqui Foi um lugar que eu e a Gordinha Vem há muito tempo atrás Que teve uma demolição Do antigo shopping Ok Quem tá no canal Há bastante tempo Vai lembrar disso Que tinha Tem um vídeo no canal Eu vou deixar o link Na descrição Sim Se chama de Peças De demolição E mais alguma coisa Eu não sei se eu não lembro E fala um pouquinho alto Que tá vindo Gordinha Tô falando um pouquinho alto Olha o tamanho disso aqui gente Ali acho que nos hotéis Olha isso aqui Várias lojas A gente vai nessa loja aqui Galera Tamo aqui na lojinha já Tem muitas coisas aqui Por 50% 70% Quantas coisas usadas Mas eu vou deixar um aqui Um sapatinho Esse aqui ó Tá quanto? 20 dólares né? Sim E que que é isso que você tá fazendo? Tipo nessas mini meias Por que que eles fazem isso? Ah pra ninguém Sei lá Transmitir Transmitir Doenças É meias descartáveis né? Sim Tem mexeiras Eu não consigo Quando alguém tá Me olhando Ai não dá Dá Porça aí Gordinha Muito apertado Tem oito e meio Com certeza Gordinha pegou agora o oito e meio Que agora é pé gigante Não é pé gigante Eu literalmente tô te ignorando É mesmo Gordinha? Uhum Então força aí Vamos ver se vai ficar bom E é bonito né pé não? Que daurinho Uhum Só achei que a sola dele é gigante E aí? Gostou? Virei o pé Olha aí gente Que da hora 20 doletas Que marca? Que é Michael né? Essa marca aqui gente É Michael Shannon É 20 dólares Gostou? Quer levar essa? Provavelmente Só vou ver mais Um ou dois aqui Mas eu acho que já decidi Gente Já estamos aqui no cinema O cinema Gordinha já tá lá dentro Vou mostrar pra vocês Isso aqui é a entrada Cinema N1 cara Cinema N1 cara E vou mostrar pra vocês aqui dentro Como é que é É muito diferente E como a Gordinha tem a cadeira de rodas Tipo É sensacional cara Se liga ali Só o tamanho da tela Tamanho da tela Todas as cadeiras E tá a Gordinha lá Olha isso gente Pra quem tem cadeira de rodas O acesso é incrível Você pode deixar a cadeira do rádio E usar a cadeira E olha só Tem um acesso pra você entrar Sim Pra você tipo Pra você Conseguir entrar mais fácil né Sim Pra você Como se fala Se tá na desferida Muito fácil Pra quem não consegue nem se apoiar em pé Você pode simplesmente fazer Agora mostra o botão Mostra o botão Se liga no botãozinho que tem do lado aqui Aperta aí Pra descer Pode descer mais Agora desce Aí Você pode ficar arrumando Fica toda confortável Você não pode dormir Vamos ver né É muito bom ver a Gordinha assim feliz Porque A gente tá num apartamento novo Que não tem muito acesso pra ela Isso é muito bom Né Gordinha Não O apartamento não é Isso Isso é Tipo Literalmente Pode me emocionar Antes dele chegar Eu literalmente tava orando Tipo não Alto Mas tipo Dizendo Alhamdulillah Obrigada Deus Porque tipo É um dia muito especial pra mim Eu não faço isso há muito tempo Eu nunca estive com a carreira Nós não fazemos né Faz uns 3 meses que a gente não sai junto Sim E saiu E curtiu o cinema Quase um ano Detalhe Olha a sala dele Olha isso gente É muito legal E muito bonito Né Gordinha Sim Vamos assistir o filme Não posso gravar mais Eu vou desligar essa câmera Ok Só mais uma coisinha Né Gordinha Dá pra dormir Tchau Gente Ui Fim vai começar Fim vai começar Fim vai começar Tchau gente E aí Gordinha Como é que foi seu dia? É o que? Eu tô bem cansada Sério Meu dia foi top É mesmo? Eu adorei tudo que fizemos Me diverti demais Foi um dia produtivo Foi um dia divertido Foi um dia romântico A gente ficou abraçadinho na sala Assistindo filme E eu assim E sobre o filme A gente vai falar em casa Ok E galera Sério Pelo que a gente pagou As condições dessa sala aqui São incríveis Ô gente Vocês não tem noção Posso falar agora Ou vou falar depois? A gente pagou Foi menos de 40 dólares Para as duas entradas E foi caro Porque foi a noite E foi 3D Né? Se não fosse 3D A gente pagaria bem menos Sim O legal é que Pagar o setor dos cadeirantes E tal Você não paga mais por isso? Acho que paga uma taxinha extra Não Não? Não Isso seria discriminação? É, acho que é verdade Porque me fazer pagar mais Só porque o seu cadeirante Eu vi uma taxa Acho que foi a taxa normal Eu acho que é a taxa de Comprar online? Exato Enfim Não sei Mas Comprou bastante Sim E foi muito legal Porque eu tive E todo cadeirante Teria a opção De ou ficar Em sua cadeira Que para alguns Cadeirantes É mais confortável E Ou se transferir Para o banco E se divertir Com o banco Que se pode fazer Se transformar Em uma cama Não E outra coisa Bem bonita Aqui à noite Né? Olha que legal Gente Esse lugar aqui Parece uma Minicidade Só que esse aqui Me lembra É que eu acho Que você não viu O filme De volta Para o futuro Do carinha Que Que entra Naquele carro Prateado E vai para o futuro Para o passado Eu já ouvi falar E sabe como Você já me falou Irmã As cores daqui Parecem muito Do filme Rampage Primeiro de tudo The Rock Né meus amigos The Rock é top Da balada The Rock é muito bom Cara Qualquer filme que ele faz Eu curto muito Eu também Eu joguei o jogo Quando era moleque Eu não Eu nunca tinha ouvido Falar do jogo E sinceramente Eles fizeram Praticamente tudo Que estava no jogo Então foi bem fiel Ok Só uma coisa Que eu não posso falar Que é spoiler Tem umas coisinhas Que quando os caras Do jogo em si Quebram os prédios Tinha que aparecer Um cara pelado Dentro de uma banheira Tomando banho Mas não apareceu Porque tem Quando você joga Mas foi muito fiel E cara assim Eu amo filme De monstro gigante De destruição Eu adoro essas paradas Cara E com The Rock Então melhor ainda Né Mas assim A gente teve a experiência De assistir em 3D A gente já assistiu Outros filmes em 3D Mas esse eu não tive Uma experiência tão boa Eu achei que Poderia melhorar Mas eu gostei do filme Eu gostei bastante Eu também curti Assim Muitas vezes Eu não curto tanto Esse estilo de filme De destruição E monstros gigantes Não porque eu acho Sei lá Eu não sou frescurente Eu não falo Ai Tem destruição Não Não é isso Com terror Com terror Eu sou Eu sou muito medrosa Mas Com coisas de destruição As vezes eu acho Que filmes assim Dependendo tanto Dessas cenas Que não tem Uma história Não tem nada Além de monstros gigantes Batendo em prédios E ai fica chato Porque eu Tudo bem Eu quero ver essas cenas Mas quero saber O porquê Quero ver uma história Bem desenvolvida Esse teve um pouquinho Esse teve um pouquinho Teve Eu achei Eu achei bom Não foi assim Um filme que Tocou no meu coração E eu nunca vou esquecer Esse filme Mas foi bom Eu também gosto Do The Rock É The Rock Você vai esperar Uma história linda Não cara Uma coisa que eu gosto Dos filmes que ele faz É que Ele é aquele personagem Musculoso E alto E grande E tal E muitas vezes Nos filmes dele Ele meio que Tira onda disso Sim Eu adoro isso Eu acho muito engraçado O próprio jogo Não tem uma história Sabe Não tem É mais destruição mesmo Então Eles As barras Era basicamente No jogo Mas assim Para o cinema De 0 a 5 pipocas Eu dou nota 5 E para o filme Eu dou nota 4 Pipocas E você Eu dou 5 pipocas Para o cinema Para o filme Eu acho que eu também Deu 4 pipocas Não foi ruim Mas também não foi UAU Sim Eu dou 4 principalmente Pela parte do 3D Porque eu queria uma experiência Muito melhor Principalmente com monstros gigantes Eu achei que tem que ter Muito melhor Mais coisas Olha Eu ainda não sou acostumada Com filmes em 3D Tanto que Às vezes Quando eu vejo filmes Assim Eu começo a tentar Pegar as coisas É verdade Eu fico Completamente perdida Então Eu Ainda fico Muito impressionada Com qualquer coisa Em 3D E portanto Eu não percebi Os erros Os pontos fracos Que você Notou E portanto Para mim Esse ponto Para esse ponto Eu dou 5 estrelas Porque eu ainda Fico muito Impressionada Com essas coisas Mas é isso Gordinha Vamos ficando aqui Mais com um videozinho Para vocês Não se esqueça De deixar aquele grande Like Compartilha Comenta Se inscreva aqui No logozinho Do Casal América Que está aparecendo Para vocês E não esqueça De ativar o sininho E também Estão aparecendo Aqui na tela Para vocês Os dois últimos Vídeos do canal Por favor Vão lá Assistam E deixem Um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau Tchau